Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Adenaldo Nunes, ele que é o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar um pouco sobre o Shopping Popular, porque na semana passada teve uma reunião dos representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com os representantes do Shopping Popular, já para traçar metas, discutir aí o funcionamento do novo camelódromo de Três Lagos. Adenaldo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia aos ouvintes do SRE Notícias, agradecer o espaço que você está abrindo para a gente trazer aí esses esclarecimentos a respeito do nosso Shopping Popular, mais uma obra emblemática do nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Como que está o andamento desta obra, quando que ela será concluída? Ana, o que nós temos recebido da empresa que está executando a obra é que ela está no cronograma, está dentro do cronograma. Eles esperam entregar agora no segundo semestre, nós não temos ainda exatamente o mês, mas segundo o responsável pela obra, eles vão entregar no prazo que está estabelecido no contrato que foi feito de licitação para a obra. E aí vocês já realizaram uma reunião já com o pessoal que trabalha no Shopping Popular, já para discutir o funcionamento, como que vai ser? Sim, nós tivemos o Coronel Moraes, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e o Chefe de Gabinete, tivemos lá eu e ele na semana retrasada, na verdade, reunimos todos os lojistas lá do shopping para justamente explicar para eles quais serão as regras de funcionamento do novo Shopping Popular. Lembrando que nós precisamos estabelecer uma legislação clara em relação a essa área, porque nós estamos falando de um espaço público, então nós precisamos ter um regramento muito bem feito para a ocupação desse espaço e nós tivemos uma reunião bastante produtiva, onde nós podemos explicar para eles vários pontos, justamente falando um pouco já da questão também da legislação, que nós estamos trabalhando nela já há mais de dois meses, sentados com o nosso corpo jurídico da Prefeitura, para a gente traçar exatamente o que vai ser mais interessante, o que realmente tem que constar nessa lei, para que o funcionamento seja da melhor forma possível, atenda ao interesse tanto da população quanto dos lojistas também. E o que vai ser diferente no novo Shopping Popular para o Shopping Popular atual? Bom, a princípio, o tamanho, né? Começando a falar do tamanho, o espaço, né? Nós estamos falando de uma área que vai ter só de loja média de 158 box para lojistas e uma praça de alimentação, que nós vamos contemplar mais 15 box com alimentação. Hoje, o nosso Shopping Popular é extremamente antigo, não atende à demanda da população, a cidade cresceu bastante, nós temos um espaço muito limitado e ali no novo Shopping Popular, a primeira coisa, o grande impacto que as pessoas vão perceber é justamente a questão do tamanho do shopping, vai ser bem maior. Essa é a primeira mudança. E a segunda mudança é justamente essa questão da legislação, que nós estamos trabalhando para que hoje nós não temos uma legislação específica para esse fim do Shopping Popular. E com essa nova legislação, nós vamos estabelecer várias regras que vão ter que ser obedecidas e respeitadas por todos os lojistas que estiverem ocupando os box dentro do Shopping Popular. E quais seriam essas regras? A gente ainda está em discussão, né? A lei ainda não está definida. Mas nós temos, por exemplo, a questão do pagamento em dia, das obrigações, que o lojista, nós faremos contrato, por exemplo, de 12 meses, a cada 12 meses o lojista vai ter que renovar esse contrato do termo de permissão de uso daquele espaço. Ele não pode estar inadimplente com o município, porque senão ele perde o direito de utilizar o espaço. A questão de não ter loja fora do Shopping Popular é uma meta, é uma coisa que o prefeito estabeleceu bem claro para nós, e o secretário também já conversou bastante sobre isso, que, por exemplo, o lojista, se ele tiver uma loja fora do Shopping Popular, ele não pode concorrer e não pode nem ter uma loja dentro do shopping, porque nós queremos priorizar aquelas pessoas que não têm uma outra fonte de renda que não seja através da loja. E aí a questão do funcionamento em si, o horário de funcionamento, como que vai ser a regra ou a administração do Shopping. Nós estamos, inclusive, na lei colocando a possibilidade de também levar, de repente, uma empresa que possa administrar. Isso está previsto na lei, não que o município vá fazer isso, mas nós já estamos deixando previsto para que essa possibilidade possa acontecer. E, no geral, o funcionamento mesmo para os princípios da boa vizinhança ali do Shopping Popular. Porque hoje a maioria dos comerciantes que tem loja no Shopping Popular tem loja fora também, até porque eles alegam que ali já não se vende mais, pouquíssimas pessoas têm comparecido ao Shopping Popular em frente à Lagoa Maior. Agora, nesse novo Shopping, eles não vão poder ter. Vocês acham que vão conseguir atingir, ocupar todos os espaços, todos os blocos com essa exigência? Ana, eu vejo assim, nós temos uma procura muito grande, não somente dos lojistas que hoje trabalham no Shopping Popular, mas a população em si tem nos procurado bastante. A gente tem ali uma demanda muito grande de várias pessoas, todos os dias, querendo informações a respeito desses blocos. Porque, na verdade, a quantidade de blocos que nós estamos abrindo é bem maior do que o que nós temos hoje no Shopping Popular. Hoje nós temos em torno de 112 lojas hoje funcionando no Shopping Popular, nós estamos falando de 154. Então, a gente vai ter mais ou menos umas quase 40 lojas a mais do que o que nós temos hoje. E essa quantidade que vai ficar em aberto, nós vamos usar critérios próprios, a Prefeitura vai fazer um decreto estabelecendo quais serão as regras para a ocupação dessas pessoas que hoje não estão no Shopping. Mas pela procura, eu garanto para você que vai faltar blocos para a gente fornecer e a gente atender toda a demanda da população. Vocês já estão fazendo um cadastro, alguma coisa nesse sentido? Por enquanto, ainda não. Por quê? Primeiro, nós queremos finalizar e nós queremos aprovar a lei na Câmara Municipal. Nós vamos fazer o projeto de lei, encaminhar para o Legislativo Municipal. A partir do momento que a lei estiver pronta, aí sim, nós vamos partir para o segundo passo. Qual seja? Primeiro, criar o decreto estabelecendo as regras de ocupação desse espaço público, como que vai funcionar. E aí, depois, no segundo momento, nós vamos abrir o cadastro para que aquelas pessoas interessadas possam também ocupar os boxes que estiverem vagando dentro do Shopping Popular. Bom, quando você fala dessa questão de não poder ter box em outro local da cidade, a gente sabe que ali é uma área privilegiada, ao lado da Feira Central, onde está a construção do novo Shopping Popular. E é obviamente que deve, é o que você colocou. Tem uma procura muito grande até por parte, porque muitos comerciantes justamente até colocam isso, né? Ah, o proprietário do Shopping Popular vai ser privilegiado, beneficiado, não paga imposto, a gente está aqui na área central, paga aluguel, tudo mais caro. E acaba tendo uma concorrência, porque eles estão ali na área central, né? Sim, com certeza. Mas até a atividade do Shopping Popular, ela diferencia um pouco do restante do comércio, né? A maioria dos lojistas que a gente tem no Shopping Popular, muitos produtos que eles vendem, a gente não encontra em outros locais da cidade que não seja exatamente ali no Shopping Popular. Então, eu vejo que a concorrência é uma concorrência saudável, e eu não vejo que isso vai trazer um prejuízo para o nosso comércio. Pelo contrário, eu acho que vai fortalecer ainda mais, porque nós vamos aglutinar as pessoas num lugar bem mais próximo. Por exemplo, veja que as pessoas poderão, por exemplo, na feira, fazer as suas compras de feira, que a gente sabe que é uma tradição do Três Lagoinhas. Todos os dias a feira é praticamente lotada. Ontem, por exemplo, não tinha lugar no estacionamento. E isso vai favorecer tanto os feirantes quanto os lojistas do Shopping Popular, e nós entendemos que isso também vai fomentar o comércio local pela proximidade das demais lojas do centro da cidade. Então, a gente vê que é uma concorrência tranquila e saudável, que não vai trazer prejuízo para ninguém, com certeza. Hoje, no camelódromo ali, algumas pessoas têm dois, três boxes. Nesse novo Shopping Popular, isso será permitido? Quem já tem dois boxes, por exemplo, lá no Shopping Popular, ele vai poder ter dois também? Não, não. Nesse cadastro, igual eu disse para você, quando nós finalizarmos a lei, que nós abrimos a prioridade, obviamente, que nós vamos dar prioridade para os lojistas que estão hoje no Shopping Popular, porém, eles vão ter que estar dentro da regra, eles vão ter que respeitar a regra. Porque também vão ser feitas as exigências para que essas pessoas possam ocupar esse espaço. Um deles é não ter loja fora do Shopping Popular, porque se ele tiver uma inscrição no nome dele, constando que ele já tenha uma outra loja, já é critério de exclusão para que ele concorra a uma loja no Shopping Popular. E somente vai ter o direito a um box. Somente vai ter direito a um box. Por exemplo, o que pode acontecer, que a gente já sabe que isso é normal, que às vezes pode ter o pai, o filho, que tenha o box, mas são CPFs diferentes, então aí não tem problema. Eles vão concorrer normalmente. Única questão, ele não pode ter nada fora do Shopping Popular, porque se a gente buscar no cadastro e verificar que ele já tem uma outra loja, isso é critério, inclusive, de exclusão na escolha do box. Ele não vai poder participar do sorteio do box nesse primeiro momento. E o Shopping Popular de 3 de agosto vai funcionar o dia todo, Adenaldo? É, a gente ainda está discutindo com a associação dos lojistas, eles têm uma associação do Shopping Popular, que é a Alessandra, que é a presidente, e nós estamos conversando com eles ainda sobre a questão do funcionamento. Essa questão do funcionamento, Ana, nós estamos deixando a primeiro momento a critério dos lojistas. Porque, veja, é uma questão muito particular de cada um deles. Então, o secretário diz, olha, vocês vão, na primeiro momento, estabelecer o que é melhor para vocês. Então, nessa conversa, nessa reunião que tivemos semana retrasada, o secretário foi muito claro que nós não queremos ter muita ingerência do poder público na atividade deles em si. Então, a questão do horário de trabalho, por exemplo, eles vão dizer para nós qual seja o melhor horário, e esse vai ser o que nós vamos estabelecer e vamos fiscalizar se está sendo cumprido esse horário conforme o que eles mesmos estabeleceram como sendo prioridade para o trabalho deles. Bom, a gente viu que, aos poucos, aquela área ali na região da Esplanada, da NOB, vai sendo ocupada, né? Revitalizada, né? Exatamente. Antigamente tinha mato, vagões velhos, né? Exatamente. Teve a construção da feira, da Central da Agricultura Familiar e agora do Shopping Popular. Você acredita que ali vai se tornar um novo espaço comercial da cidade? Eu acredito e tenho certeza disso, né? A gente já percebe, porque, como eu disse para você, a feira de Três Lagoas já está consolidada, né? A gente vê pelo movimento da feira, a feira tem um movimento muito bom, aquela área é uma área muito tranquila, uma área que tem muito espaço para estacionamento, a gente tem a área de eventos que fica no outro lado, né? Onde a prefeitura sempre realiza os grandes eventos, como a questão da festa do folclore. O prefeito já divulgou naquele pacotão de obras que foi falado recentemente, até da Cidade da Criança. Então, toda aquela área ali, sendo revitalizado, Ana, vai ser criado um novo espaço muito bacana para que a população possa frequentar. Já foi inaugurada a nova fonte, que também ficou uma obra bastante emblemática. Então, eu vejo que nós estamos criando um novo espaço e dando vida num ambiente, num local que tinha um ar muito de abandonado. As pessoas olhavam para aquilo ali, a gente lembra, quando nós assumimos a gestão em 2017, tinha mato de mais de um metro de altura naquela região. E hoje é uma área que está completamente revitalizada e o prefeito tem trabalhado constantemente para melhorar cada vez mais aquele espaço. Vai ser uma nova área comercial, com certeza. E o que vocês, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem feito para os demais comerciantes também? Veja, Ana, o que a gente tem feito, nós estamos trabalhando a questão do Código de Postura do Município, já estamos trabalhando já há mais ou menos uns seis meses, analisando aqueles pontos que são pontos que hoje, muitas vezes, são questionáveis em questão da lei. para a gente melhorar essa questão da legislação, temos trabalhado, tem uma equipe muito grande trabalhando nisso para que a gente possa equalizar, porque, veja, o nosso Código de Posturas é um código tanto quanto antigo, já tem alguns anos. E a gente sabe que a lei, ao longo dos tempos, muitas vezes, ela vai caindo, ficando meio que obsoleta. E o que a gente precisa fazer? Precisamos atualizar essa legislação e trazer para a realidade aquilo que atende, de fato, a população. Isso é feito em Código Civil, Código Penal, em todas as esferas acontece esse tipo de ação. E o que nós temos trabalhado é para tentar minimizar o máximo possível o impacto na atuação do comerciante e no trabalho dele para que ele possa desenvolver as suas atividades com tranquilidade e manter os empregos, manter a renda, manter o trabalho dele de uma forma harmoniosa com o município. Inclusive, um levantamento tem sido feito ali na área comercial, com os comerciantes da Secretaria de Finanças, né? Você tem que trabalhar em conjunto? Não, essa parte a gente não tem muito atuado junto com a Secretaria de Finanças. O que a gente tem trabalhado muito forte é a análise justamente do Código de Posturas para a gente ver quais são aquelas questões, os pontos da lei que hoje são mais debatidos e mais questionáveis justamente em relação à atuação do comerciante por conta do Código de Posturas. Porque às vezes tem uma determinada regra no Código que ele engessa muitas vezes a atuação do comerciante. O que a gente quer fazer é equalizar isso daí para a gente favorecer, não favorecer, mas facilitar a atividade do comerciante sem muita ingerência do poder público. Em relação aos ambulantes, como que está o trabalho de vocês? Esses ambulantes vão lá para o camelódromo também? Os que ficam na rua ali? Não, a gente não... Na verdade, a gente não tem essa previsão. Se eles quiserem estabelecer lojas, eles vão ter que entrar dentro do critério também de análise, né? Nós temos um trabalho bastante combativo, né? A nossa secretaria, nós temos a parte de fiscalização. Os nossos fiscais trabalham constantemente, né? Fiscalizando essa atuação dos ambulantes. Tem diminuído bastante mesmo. Nós temos uma... Principalmente na região central do município, tem diminuído muito a questão dos ambulantes. Mas ainda assim, a gente, vez ou outra, ainda temos algum ou outro que ainda tenta infringir a questão do Código de Posturas e não respeita. Mas nós estamos bastante combativos no sentido de tentar inibir e proibir esse tipo de ação, porque é uma desigual com os comerciantes do município, essa questão dos ambulantes, muitas vezes, né? Você estava falando aí da feira. Vocês têm conversado com o pessoal, com a associação, para que a feira possa funcionar diariamente também, ou é, Denaldo? Olha, essa é o que eu disse, né? Uma conversa que, na verdade, em relação ao município, não há nenhum impeditivo em relação a isso. O que precisa ser feito é uma conversa junto com a associação dos feirantes para viabilizar esse tipo de trabalho. Hoje, pelo que nós sabemos, pelo que nós temos acompanhado, os próprios feirantes não têm muito aceitado essa possibilidade, essa opção de trabalhar mais dias, porque, segundo eles, não é viável ainda para a atividade deles. Não tem produto suficiente também, né? Exatamente, é isso que tem pegado. Mas, em relação ao município, nós não temos nenhum problema para que isso aconteça, e aí fica mais a critério mesmo dos próprios feirantes. Em relação à indústria, como que está o trabalho de vocês? Estamos trabalhando arduamente, né? Esse ano nós tivemos muitas visitas de vários empresários procurando áreas no município, querendo estar lá, né? Nós temos uma questão legal que é relacionada à questão da lei eleitoral, que esse ano de 2024 nós não podemos doar a área pública por conta das eleições, mas nós estamos, sim, recebendo os empresários, explicando para eles como que é o funcionamento, no caso de procurar a doação de área, e estamos deixando tudo preparado para que a próxima gestão possa tornar isso realidade. Hoje nós temos já, na gaveta, seis projetos prontos para serem encaminhados para a Câmara Municipal a partir de janeiro de 2025. Bom, e muitas doações diárias foram concretizadas, concluídas no final do ano passado também. É, nós tivemos no ano passado, só no final do ano, quatro áreas que foram destinadas, né? Que foi no último período, nos 47 segundos do tempo, nós conseguimos liberar quatro áreas para doação para esses empresários, que já estão correndo atrás das licenças para poderem instalar no município. O ano passado todo nós tivemos oito leis de doação diária, né? E de 2021 até 2023, no final de 2023, nós tivemos 16 aprovações de doação diária no município para a instalação de novas empresas. E essas empresas se instalaram algumas já? Na verdade, o que acontece? O problema é que quando você doa a área para o empresário, tem todo o trâmite legal para que ele possa executar a instalação da empresa. Por quê? Precisa correr atrás de licença ambiental. Muitas vezes essa licença não é a licença do município, é uma licença que depende, por exemplo, do Imaçu, que já é um pouco mais demorado. Então, tem todo esse trâmite legal e isso demora, a questão de organizar o terreno para poder se instalar. Muitas têm se movimentado e já têm preparado a área, por exemplo, para começar a construir. Só que depende da autorização, não só do município, mas dos outros entes, para poder instalar no município. E como que está o Distrito Industrial? Você estava com trabalho, inclusive, para destinar um espaço para as empresas prestadoras de serviços? O Distrito de Serviços. Na verdade, esse trabalho já foi feito. Nós, inclusive, já abrimos todas as matrículas das áreas. Nós teremos áreas de 2 mil metros quadrados, de 1.485 metros quadrados. São 43 terrenos, numa área de mais de 10 mil metros quadrados, que serão destinadas a essas empresas que são os prestadores de serviços. Quem são essas pessoas? Marcineiro, serraleiro, calheiro, empresas de pequeno porte que fabricam peças, por exemplo, para caminhões, peças que atendem as empresas de celulose, que a gente tem muitas esparramadas no município. E a nossa ideia é povoar aquele espaço com essas empresas. Como eu disse para você, nós só não ainda estartamos esse projeto porque nós não podemos fazer a doação esse ano. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir agora, a partir do segundo semestre de 2024, nós vamos abrir o cadastro para que todas as empresas que tenham interesse em adquirir uma área nesse tamanho, dentro do Distrito de Serviços, elas façam o pré-cadastro. Nós vamos avaliar cada uma dessas empresas, sempre priorizando aquelas que já estão no município, porque nós também pensamos um pouco na questão do impacto que esse empreendimento traz para dentro da cidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma serralheria dentro de uma região povoada, não é uma coisa muito tranquila, porque o camarada vai fazer o trabalho dele lá, o vizinho, muitas vezes vai ter problema de barulho com o vizinho. A nossa ideia é justamente tirar essas pessoas de uma região que, de repente, esteja causando até um impacto e povoar aquele local. Nós só não vamos fazer a doação esse ano, mas todo o pré-cadastro e das empresas interessadas, nós já vamos deixar encaminhado para que, em 2025, o projeto possa tramitar e possa ser doado essas áreas. Doado não, né? É feito um comodato e, desde que eles cumpram a legislação, posteriormente, essa área pode, sim, ser doada para esse empresário. Lembrando que essa área já está separada, as matrículas já foram todas abertas, já estamos com todas as matrículas definidas nessa área e só aguardando a mudança do ano eleitoral para executar essa ação. Hoje, quantas indústrias tem no Distrito Industrial de Três Lagos, Adenaldo? Ali no Distrito, hoje, nós temos de grande porte, nós temos oito empresas de grande porte e mais umas quatro ou cinco de médio porte. Nós temos em torno de 16 empresas hoje atuando dentro do Distrito Industrial. Houve uma redução. O Distrito, ele está ocioso hoje? Nós temos áreas para doar, mas nós não temos... As empresas que estão lá estão com a sua capacidade de produção no limite. Por exemplo, se você pegar, citando aqui, Metal Frio, Metal Aire, a própria Anchor, que é... Estou falando das que mais geram emprego, né? A NIT Fios, a IFC Cobrecom, que é uma das empresas que mais tem gerado emprego no município também, a própria Rio Prata, que é a empresa de embalagem. Essas empresas maiores, elas estão com a sua produção no máximo, elas não param. Já outras empresas tiveram uma redução, por exemplo, as empresas de calçado, em razão do problema da exportação da China. Isso afetou muito diretamente o trabalho dessas empresas. Então, elas deram uma enxugada no quadro. E, obviamente, que com a saída da Mabel, nós perdemos ali um grande número de postos de trabalho, mas nós estamos correndo justamente trabalhando para conseguir repor esses postos de trabalho. Por exemplo, a Goar, que é a empresa de ventiladores, hoje está empregando em torno de 130 colaboradores. Então, esses colaboradores eram pessoas que não tinham esses postos em aberto, e a partir da atuação, da implantação da Goar, já abriram mais 130 novos postos de trabalho dentro do Distrito Industrial. E ali onde, que era a fábrica da Mabel, já está funcionando a fábrica de latas? Ainda não. Eles estão ainda em fase de negociação. Na verdade, foi até anunciado, é um empreendimento privado, né? Aquela área foi comprada por um grupo econômico, e eles estão negociando para implantar ali, mas ainda não estartou o projeto ainda. Nós ainda sabemos, como vocês da imprensa, têm recebido as mesmas informações, que eles ainda estão trabalhando para começar esse projeto a funcionar, mas a gente não sabe sequer qual data que vai tocar esse projeto. E ali tem muitos terrenos ainda hoje sobrando no Distrito Industrial? Temos, Ana. Nós temos bastante área. Nós temos hoje, por exemplo, ali naquela área onde ia ser instalado a empresa de papel, né? Que foi até divulgado, que seria... Só ali nós temos uma área de 80 mil metros quadrados. Mas hoje, eu digo para você, sem medo de errar, que nós temos quase 150 mil metros de áreas disponíveis para doação dentro do Distrito Industrial ainda. Muitas indústrias fecharam no Distrito? Vocês chegaram a fazer esse levantamento? Não, na verdade, fechar mesmo, que a gente sabe que fechou mesmo, foi a RCG, né? A Braga, que parou de operar no município, e a própria Mabel. Então, do tempo que o Distrito foi criado até hoje, essas três empresas que pararam de atuar. Na verdade, a Braga, ela tinha feito uma parceria com a Colacril, atuar durante um tempo, e depois parou de atuar, no caso, a Braga. E a RCG, que foi a que justamente parou as suas atividades no município, já tem mais de 10 anos. E a Mabel, que em torno de uns 5, 6 anos que parou de atuar no município. Hoje, vocês estão com aquele processo de retomada de área? Tem áreas para o município retomar? Tem empresas vendendo área que já tem a sua matrícula ou não? Como que é essa questão? Não, nós sabemos que algumas empresas que já têm a matrícula, elas podem negociar essas áreas, como foi o caso da Mabel. A partir do momento que o empresário tem a matrícula no nome dele, ele tem todo o direito de... Porque significa que ele cumpriu aquilo que ele tinha previsto com o município. O que nós temos trabalhado muito é para ser bastante criterioso justamente na doação de área. Uma coisa que a gente trabalha, por exemplo, na secretaria, a doação de área é feita de acordo com a necessidade da empresa. Então, nós não doamos além daquilo que a empresa pode... precisa, por exemplo. Se a empresa precisa de uma área de 10 mil, o município vai doar uma área de 10 mil metros. Se a necessidade da empresa é uma área de 20 mil, nós vamos doar 20 mil. Nós não fazemos, por exemplo, a empresa quer 10 mil. Não, eu tenho 30 mil. Não, isso a gente não faz. Nós fazemos a doação exatamente pelo tamanho e pela necessidade que a empresa tem de atuar no município. Isso é importante, até porque são áreas públicas. A gente vê que muitas vezes esses empresários solicitam áreas, não constroem, só para pegar dinheiro de financiamento, de FCO, que é o que aconteceu com aquela indústria de papel. Sorte que vocês conseguiram reaver a área de novo, voltou para o município e o município tem que ficar atento a isso mesmo, né? O município tem várias áreas que já foram retomadas, né? Nós temos uma área grande ali perto da FATEC que foi retomada, nós temos aquela área onde ia ser construída a fábrica da Gurgel, também nós retomamos. O município está em fase judicial, mas praticamente já está quase que determinado que aquela área vai voltar toda ela para o município. Só aquela área, eles são mais de 100 mil metros quadrados de área. Então o município tem sim feito o trabalho, o nosso departamento jurídico através do doutor Gusmão, toda a equipe de advogados tem sido muito atuante no sentido do quê? Se a empresa não cumpriu, nós fazemos todo o processo legal para retomar essa área para que o município não tenha perda e nem prejuízo uma vez que o empresário não cumpriu com aquilo que ele próprio estabeleceu dentro do contrato e dentro da lei que foi estabelecida de lei, nós retomamos essa área para o município. Maravilha, Adenaldo. Quero agradecer pela tua presença, né? O Adenaldo que é o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico está bem a par dos projetos, né? Adenaldo trabalhando bastante ali nos bastidores, né? Sim, com certeza. Isso é muito bacana, é importante aí a Secretaria estar atenta a todas essas situações. Quero agradecer a sua presença, muito obrigada, viu? Tá, eu agradeço, Ana, eu só quero aproveitar o espaço também para pedir para a nossa população, né? Nós estamos também com uma campanha de arrecadação em prol das pessoas que estão passando por esse problema tão grande lá no Rio Grande do Sul. e até segunda-feira nós estamos recebendo as doações ali no Paço Municipal. Então, você que tem aí na tua casa, roupa que você não está usando mais, esteja em bom estado, calçado, gente, nós estamos pedindo de tudo, porque lá eles precisam de tudo, desde itens de higiene pessoal, ração para animais, cobertores, porque a gente sabe que agora vai entrar o frio lá no Sul e lá é muito frio, né? Uma das regiões mais frias do país. Então, você que tem aí, pessoal, vamos nesse momento nos ajudar, vamos dar as mãos e você que puder fazer doação, leite, água, leva ali no Paço Municipal que até segunda-feira nós estaremos enviando uma carga de doações lá para o Rio Grande do Sul e é uma ação que a Prefeitura Municipal está fazendo com todos os secretários, juntamente com o nosso prefeito, para ajudar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Maravilha, isso é muito bom e parabéns à Prefeitura também. Obrigada, viu, Adenaldo? Eu que agradeço, muito obrigado. Agora são 7 horas e 54 minutos, intervalinho e a gente já volta.